Olha, eu não quero ser seu namorado se a gente vai discutir o tempo todo. Então você quer terminar? Não, eu não disse isso. Eu só tô falando que... Vocês dois vão terminar? Vem, Beck, me leva pra comer. Eu cansei de discutir. Tá bom. Vou dar até a porta e contar até 10. Se eu chegar ao 10 e você não estiver lá, eu vou pra casa. E aí a gente acabou. Eu nunca brigaria com você. Dez.